Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal e hoje a gente vai jogar um juguinho aqui no M54 pra gente testar, né? Que eu fiquei devendo aí, né? Mas antes a gente vai conectar esse controle aqui, esse controle aqui que eu comprei, fiz até um box, né? Comprei na Aliexpress, beleza? Então a gente vai conectar ele no M54. Então pra sincronizar, pessoal, tem que segurar aqui, ó, e aqui, beleza? Esses dois botões aqui, aí ele tem que ficar piscando o controle, ó, tá piscando, certo? Ó, como vocês podem ver, tá piscando, agora vamos ver se a gente acha ele aqui. Achei aqui, ó, é esse aqui, ó, pessoal, esse controle aqui é esse aqui, ó, vamos conectar ele. Tá aparecendo? Foi. Aqui, ó, parou de piscar, ó, parou de piscar, conectado. Agora vamos testar o jogo aqui, vamos colocar aqui o Arzone. Vamos colocar aqui o Arzone aqui. Ó, o controle já tá conectado, né? Com o controle conectado, agora vamos apertar play aqui. Pessoal, vamos ver aqui, ó, ó, tá funcionando o controle, ó, tá funcionando perfeitamente, ó. Aqui é um treinamento. Vamos ver aqui. Para aqui. O inimigo chegou lá na hora. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Funcionou perfeitamente, pessoal Só que a sensibilidade Está muito Está muito alta O que diminuiu a sensibilidade aqui Mas vai dar para jogar aqui Porque eu não vou parar o vídeo para Mostrar para vocês Ressurgimento Inimigos de canto da AOM Sobreviva para remobilizar colegas de pelotão E obtenha pontos para trazê-los mais rápido Inimigos chegando da AOM Inimigo ativo Pô, vocês viram aí, pessoal Eu só joguei só um pouquinho Para mostrar para vocês Depois eu vou jogar mais, né? Eu vou configurar a sensibilidade Que ficou muito alta, né? Configurar direitinho Para ver, jogar depois Depois eu trago mais uma Gameplay mais completa, valeu? Isso aí, pessoal Obrigado 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 Obrigado